Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou fundador do Vista.se, que é o maior portal vegano da América Latina e tá começando aqui mais um quadro plantão, dessa vez direto de Porto Alegre, do meu quarto de hotel desarrumado aqui em Porto Alegre. Tô gravando isso na manhã de sábado, dia 9, e daqui a pouco tem um curso aqui pra mais uma turma do curso Veganismo por Inteiro. Então se você é de Porto Alegre, bom, agora já não dá mais pra comprar também, mas se você é do Rio de Janeiro, dia 30 eu vou estar por aí pra dar esse mesmo curso, então acesse cursovegano.com.br e outras cidades virão depois, tá? Belo Horizonte, Brasília, Recife, muitas cidades, dá uma olhada no site lá pra ver se a sua cidade tá lá, beleza? E hoje é sábado, já vocês acharam que não ia ter plantão, né? Acharam errado. Na verdade essa semana teve um monte de notícia aí relacionada ao veganismo, um monte de notícia importante no mundo vegano. E bah, vamos começar logo, porque tem muita coisa pra falar aqui. Aliás, eu quero dar uma notícia aqui pra vocês, que eu já falei lá no meu Instagram, arroba Fabio Chaves, mas se você não segue lá, você vai saber agora da notícia. Que, como eu disse, eu tô aqui em Porto Alegre, sábado, e tava programado pra eu voltar pra São Paulo já no domingo, mas não vou. Eu cancelei a passagem, vou direto pro Rio de Janeiro, então esse mês eu vou duas vezes pro Rio de Janeiro, mas dessa primeira vez eu vou lá assessorar uma pessoa extremamente importante, que você com certeza conhece, numa entrevista pra um documentário internacional que tá rolando aí, gravado metade nos Estados Unidos, metade aqui no Brasil. E eu vou mostrar tudo isso lá no meu Instagram, então se você não segue ainda, arroba Fabio Chaves, siga lá. E eu também vou dar uma entrevista pra esse documentário, o primeiro trailer legendado aí, né, pra você saber do que se trata certinho e tal, deve sair já nas próximas semanas, e o filme mesmo deve estrear em 2020. É um documentário que tem grandes chances de ir pra Netflix, é de um diretor norte-americano aí que já tem documentários na Netflix e tal, então fica esperto aí, fica de olho que vai rolar coisa boa. Bom, o secretário da pesca do governo Bolsonaro afirmou que os peixes, eles não sofrem com aquele problema da mancha de óleo em todo o Nordeste brasileiro, já chegando no Sudeste, porque eles são bichos inteligentes, ele falou. E de fato são mesmo, eles têm inteligência e tal, têm sistema nervoso. Só que ele falou isso não pra defender os animais e pra dizer, olha, eles são inteligentes. Não, pelo contrário, ele tá dizendo isso, olha o raciocínio do cara. Ele falou que quando o peixe vê a mancha de óleo, ele foge porque ele é inteligente e tal, então por isso a população deve comer peixe tranquilo, como se fosse apenas uma mancha muito densa e que os peixes realmente conseguissem fugir. Mas mesmo que conseguissem, né, tem toda a contaminação em volta, a água, enfim, não dá nem pra explicar isso aqui. O nome desse senhor, o secretário da pesca, é Jorge Seyfe Jr. e ele chama o presidente Bolsonaro de meu capitão, na conta dele do Twitter. E em Campinas, interior de São Paulo, onde eu morei aí por muito tempo, hoje não moro mais, ativistas veganos fizeram um protesto no shopping Dom Pedro, que é um dos maiores, aliás, é o maior de Campinas e é um dos maiores da América Latina. Por muito tempo ele foi considerado o maior, hoje em dia, se eu não me engano, é um shopping em São Paulo, mas ele deve ser o segundo ou o terceiro, assim, é enorme esse shopping. A praça de alimentação lá é também enorme, é proporcional, e eles colocaram faixas gigantescas lá de um lado e de outro e tal. Se você quiser ver fotos disso aí, tem lá no portal vistas, acessa aqui o link da descrição que você vê em mais detalhes tudo isso que eu tô comentando aqui, tá? Essa notícia e as outras que eu vou comentar também. Em Brasília também teve manifestação de veganos, também com faixas enormes aí, de mais de 10, 20 metros de comprimento. Eles fizeram essa manifestação ali nos semáforos da região da rodoviária. E teve manifestação também nos Estados Unidos com o ator James Crowell, que é aquele senhorzinho que fez o porquinho Baby, sabe? Nesse filme ele era um dos protagonistas, né? Você deve lembrar, passou muito na sessão da tarde esse filme, Baby, o porquinho atrapalhado. E esse senhorzinho, depois das filmagens do filme, ele se tornou vegano, então ele já é vegano há muitos anos e ele é ativista também. Tá sempre com a ONG Pé, tá lá fazendo alguma coisa. E dessa vez ele foi interromper uma palestra sobre testes animais e tal em uma universidade lá dos Estados Unidos e ele foi preso. Então tem a imagem lá dele sendo algemado e levado pra delegacia. E não é a primeira vez que ele é preso durante uma manifestação. Na verdade, eu acho que a intenção é essa mesmo, pra chamar a atenção da mídia, né? Um ator, né? Do porte dele sendo preso e tal. Por que que ele foi preso, as pessoas vão querer saber. E aí desenrola todo o assunto. E em São José dos Campos, teve uma pegadinha lá dentro do restaurante Dom Vegano, né? Que como o nome sugere, é um restaurante totalmente vegano. Mas um repórter da filiada da Rede Globo de lá começou a entrevistar os clientes e tal e resolveu fazer uma pegadinha. Chamou o chefe e disse que ali naqueles pratos, alguns específicos que eles estavam preparando pra testar se a pessoa sabia a diferença ou não, tinha caldo de galinha. Então ele pegou uns clientes veganos que estavam lá comendo no restaurante e disse, olha, esse prato, putz, enganaram, se enganaram lá na cozinha e tal, não sei o que. Esse prato tem caldo de galinha. Aí você tem a reação das pessoas e tal. Quer conferir também? Já sabe o link aqui na descrição. Teve uma história também de uma médica veterinária do sertão de Pernambuco que ela decidiu se tornar vegana durante o curso de veterinária quando ela presenciou o abate de animais. O nome dela é Daniele Greenville e ela mora em Petrolina, né? Que é bem afastada aí da orla ali de Recife, então fica lá no sertão, lá no interiorzão. Embora seja uma cidade grande e tal, ela é no sertão de Pernambuco. E olha só o que ela falou, né, pra Rede Globo local lá na entrevista do porquê que ela se tornou vegana e tal. Nessa época eu vi os animais sendo abatidos, o sofrimento deles. Eles sabiam que estavam indo para o abate, vocalizavam, queriam sair dali. Pude perceber que estava errado, não queria mais compactuar com aquilo. É meio que óbvio que uma pessoa de bom caráter faria. Qualquer pessoa, você que tá assistindo aí, se você come carne ainda, provavelmente se você fosse um abatedouro e assistisse o que tá acontecendo, é bastante provável que você tivesse também uma atitude parecida. E essa semana também teve a história do Wanderson, lá de BH, de Belo Horizonte. É uma pessoa que tá em situação de rua, ele mesmo fala que ele é morador de rua, ele tem uma esposa e três filhos. E durante uma manifestação lá do Cubo da Verdade, né, uma manifestação vegana que eles ficam exibindo vídeos e tal, ele conversou com os ativistas e ele disse que é vegano há seis anos. Isso mesmo que você ouviu. Morando na rua, mesmo assim, há seis anos ele afirma que é vegano. E aí um restaurante de lá, o Vegans2Go, ficou sabendo da história dele e disse que tava procurando ele, tava querendo achá-lo, pra ajudá-lo com pelo menos uma alimentação vegana, lógico que o restaurante é vegano, por dia. Então achando o Wanderson, pelo menos aí uma refeição vegana, ele e a esposa e os filhos teriam por dia desse restaurante aí, o Vegans2Go. Dois dias depois, obviamente que acharam, né, porque ele fica ali numa região conhecida de BH. Só que muito mais do que alimentação, conseguiram pra ele tratamento odontológico e aí foram clientes do restaurante que entraram em contato pra ajudar. Conseguiram também roupas. Um dos donos do restaurante, inclusive, levou na própria casa dele pra oferecer lá um banho e tal, uma comida. E o mais importante é que vão conseguir pra ele também um emprego. O restaurante prometeu que vai conseguir esse emprego pra ele. Não sei se é exatamente no restaurante ou de amigos e tal, mas eles vão fazer essa campanha. Porque afinal não adianta você só dar comida, né, isso é uma aproximação e tal, mata a fome ali no primeiro momento, mas precisa encaminhar essa pessoa pra ela poder andar com as próprias pernas também. E nós mandamos pra ele também uma caixa com alguns produtos de higiene pessoal e tal, né, da loja Vista. Se você quiser ajudá-lo de alguma forma, você entra em contato lá com o pessoal do Vegans2Go, né, eles estão no Instagram e Facebook e tudo mais. Tem o link deles também na matéria que tá linkado aqui na descrição. E o que ele tá mais precisando agora, se você for de Belo Horizonte, é um tratamento, assim, nutricional, médico, né, pra ver se tá tudo bem com ele e com a família. E aí você deve estar se perguntando assim, mas como é que o cara que mora na rua, né, que recebe comida de favor e tal, como é que ele diz que é vegano, né? Será que ele não falou isso só pra receber ajuda? Eu confesso que eu também pensei isso, não que desmerecesse também, acho que a gente tem que ajudar mesmo se a pessoa não for vegana, é normal, já fiz parte de grupos que faziam isso. Mas aí o pessoal lá do Vegans2Go publicou um áudio que uma cliente deles mandou falando sobre esse Wanderson. Ela disse que faz parte de um grupo de pessoas que distribuem marmitas pra moradores de rua ali de BH, e ela falou que conhece o Wanderson, porque toda vez que eles iam entregar marmita pra ele, ele recusava justamente porque tinha um pouco de carne, mas aí ele pegava o pão e a água que eles distribuíam. Então eles distribuíam marmita, pão e água, e o cara pegava só pão e água mesmo morando na rua, cara, só pra não comer a marmita com carne. Eu imagino que ele se virava também com frutas, sei lá, resto de feira, alguma coisa assim, né, a pessoa vai se virando, mas olha isso, cara. Muita gente fala que ser vegano é caro e tudo mais, e o Wanderson, que tudo indica aí, realmente é vegano há seis anos morando na rua, cara, com todas as dificuldades que isso traz. Essa história vale a pena você dar uma aprofundada e tal, ver o vídeo dele falando e tudo mais, tá? Clica aqui no link da descrição também. Teve também um caso muito chato que criminosos invadiram um santuário em São Roque, o Santuário Terra dos Bichos, onde estão aquelas porcas resgatadas no famoso caso do Rodoanel. Derrubaram a cerca lá, invadiram e levaram ferramenta, carrinho de mão, umas coisas assim lá do Santuário, né, afinal é um sítio e tem todas essas coisas lá. Mas infelizmente levaram também duas cabras e a gente já sabe mais ou menos pra que eles fizeram isso, né? A polícia tá investigando, mas eu acho que é muito difícil achar esses animais, mas de qualquer forma, se alguém aí de São Roque, interior de São Paulo, tiver alguma informação sobre isso, ligue o 90 e fale com a polícia. Essa semana eu também soltei o vídeo apresentando novos produtos, novas carnes vegetais que parecem muito com as carnes animais, que é da marca The New Butcher. Então eu experimentei esses produtos e tá tudo lá no vídeo, tá? Então é um vídeo anterior a esse aqui, se você não viu ainda, pega lá pra passar vontade. O assunto que eu acho que teve mais repercussão essa semana foi aquele caso da matéria da revista Veja, afirmando que veganos têm mais propensão a ter demência. Olha só o título da matéria deles. Por que veganos e vegetarianos têm maior risco de demência? E não é uma pergunta o título, é uma afirmação. É o por que veganos e vegetarianos têm maior risco de demência. Olha a afirmação dos caras. E aí teve a resposta da sociedade vegetariana brasileira, né? Colocando todos aqueles dados que não têm nada a ver e tudo mais. E obviamente não tem a ver mesmo, porque o risco de demência, né? De problemas neurológicos e tudo mais, ele tá associado a risco de nutrientes. E a gente pode falar desses nutrientes aí, inclusive, que são citados na matéria, como colina, B12. São todos nutrientes que você consegue numa dieta 100% vegetal, com exceção da B12, que essa sim é importante suplementar. A gente sempre fala aqui, porque a B12 é uma vitamina bacteriana, não é animal. Ela é encontrada só em produtos animais, mas ela não é animal. E por que ela é encontrada? Porque os animais nas fazendas, eles recebem suplementos de B12 também. Essa B12 fica impregnada na carne deles e também nas secreções, que são os ovos e o leite. Bom, essas respostas mais técnicas e tudo mais a essa matéria da Veja, você vê também clicando aqui no link da descrição. Mas eu fui a fundo e fiz uma coisa que eu acho que ninguém fez. Da onde é que a Veja tirou essa certeza de que veganos têm mais risco de demência? E aí a minha surpresa. Eu achei que eles tinham baseado a matéria deles em algum estudo, né? De alguma universidade, sei lá, alguma coisa assim. Mas não, não teve nenhum estudo dizendo que veganos têm mais risco de demência. Sabe onde que eles pegaram essa afirmação? De um jornalista que deu entrevista a um jornal britânico afirmando que vegetarianos e veganos e tal, todo mundo que não come carne tem mais propensão a ter demência. E de onde esse jornalista, né? Você vê que é um cara que ele não é da área da saúde, não é nutricionista, não é médico, não é nada. Da onde que ele tirou essa afirmação pra daí a Veja aqui do Brasil copiar o que ele disse? Ele tem um livro chamado A Comida dos Gênios. Ele pesquisa, ele é autodidata, ele pesquisa, assim, sobre coisas que fazem bem ao cérebro. E aí ele escreveu esse livro. E desse livro ele tirou essa afirmação, então. E a Veja veio e reproduziu aqui no Brasil afirmando que vegetarianos e veganos têm mais propensão a ter demência. Olha o nível jornalístico e científico dessa matéria da Veja. Zero, né? E a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, disse essa semana, afirmou, na verdade, né, que ela não vai mais ter roupas com peles de animais. A pressão é antiga já, né, de ongas protetoras dos animais, né, falando pra eles não fazerem mais isso e tal. Mas eu acho que essa postura aí da realeza britânica, eu acho que foi até inesperada, né? Eu, pelo menos, não esperava que eles iam fazer isso. Muito positivo, e eles deixaram claro que as roupas que ela já tem, que são feitas com peles de animais, ela vai manter, mas qualquer outra peça nova confeccionada pra ela não vai ter nenhuma pele real de animais. E aí não ficou claro também se o couro entra nessa lista aí, né, porque o couro também é pele de animais, mas no exterior, Estados Unidos, Europa e tal, quando falam em peles de animais, normalmente eles estão falando de casacos de pele, exóticos, chinchilas, essas coisas. O couro normalmente não entra nessa lista aí, não ficou claro também. De qualquer maneira, é um passo na direção certa, e qualquer passo na direção certa tem que ser comemorado. Essas foram as principais notícias do Mundo Vegano dessa semana, deixa eu te mostrar aqui onde é que eu tô, dá uma olhada, deixa eu virar aqui. Olha só, as margens do rio Guaíba, se eu não me engano é esse o nome, aqui em Porto Alegre. E eu já tive uma constatação aqui em Porto Alegre, hein, muita gente fala bá mesmo, eles falam bá pra tudo. Eu não tive coragem ainda de perguntar sobre a história do cacetinho, se é assim que chama pão francês aqui mesmo, mas de qualquer maneira, tô gostando daqui da cidade, é uma metrópole, né, é tipo São Paulo, Campinas e tal, assim. Não gosto muito de cidade grande assim, mas tô bem recebido aqui, fui em restaurantes ótimos, acompanha lá no meu Instagram também. Aliás, de restaurante vocês estão muito bem, eu fui em dois e, nossa, maravilhosos, assim, alto nível mesmo. Então não esqueça de acompanhar lá no meu Instagram, porque essa semana que vai entrar vai ter muita coisa interessante lá, tá bom? Um grande abraço, tchau. Bá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.